Este é o ano do samba, e queremos então te homenagear, homenageando todos os sambistas, porque este é o ano que nós comemoramos 100 anos de risco pelo telefone. Esteja à vontade para saudar o nosso público e também receber o nosso carinho pelo ano do samba. Caramba, gente, é uma grande surpresa. Eu vim aqui para homenagear a nossa cantora, e agradecer a apresentação de todos, que a música é muito boa, ainda mais quando ela é cantada assim, com uma pessoa tão maravilhosa. Parabéns, você e sua esposa. E agradecer a todos vocês também pela presença, a nossa imperatriz no Poude Nessa. E muito obrigado pela homenagem. Boa tarde para todos. Queremos te homenagear, assim como todos os sambistas do Brasil, lembrando aquela máxima composição de Tonga e Mauro de Almeida, que fizeram pelo telefone. Vamos cantar lá de leve, só para o pessoal tomar conhecimento, por que que ano de 2016 é o ano do samba, centenário do samba. O chefe da folia pelo telefone manda-lhe avisar, que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, oh rapaz. Ai, 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 fica triste, se é capaz e verás. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, oh rapaz. Ai, 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 fica triste, se é capaz e verás. Tomara que tu apanhes, pra nunca mais fazer isso. Tirar o amor dos outros e depois fazer feitiço. Tomara que tu apanhes, pra nunca mais fazer isso. Tirar o amor dos outros e depois fazer feitiço. Ai, se a rolinha, não, senhor, se embaraçou. Senhor, senhor, é que avisei, não, senhor, nunca sambou. Senhor, senhor, porque este samba, não, senhor, é de arrepiar. Senhor, senhor, o inferno a pampa, senhor, senhor, me faz chorar. Viva o samba, salve o samba, viva o samba, salve o samba, viva o samba, salve o samba, viva o samba, salve o samba. Valeu, Sabará. Um abraço a todos os santistas aqui representados pelo Sabará. Alô, Imperatriz da Pondina. Alô, Imperatriz da Pondinense. Alô, Focada.